Eu já preciso começar esse vídeo com um alerta. Chamas da Vingança não é um filme para mães e pais de gatinhos. Porque não basta esse filme ser ruim. Ele também consegue ser torturante para os apaixonados por essas criaturas lindas. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme Chamas da Vingança. E não, não estou falando daquele filmaço de 2004, protagonizado por Denzel Washington. Não. Estou falando da adaptação do livro A Incendiária de Stephen King. Porém, não estou falando daquela versão de 1984, protagonizada por Drew Barrymore. Não, estou falando da Bombinha de 2022. Um remake tão duvidoso quanto a primeira adaptação. Sim, o livro se chama A Incendiária, mas a Universal Brasil achou que seria bacana manter o título do primeiro filme. Mesmo esse sendo o terceiro filme no Brasil com o mesmo título. Tá, mas por quê? Ok, como isso deu para perceber que alguma coisa não estava certa? E amigos e amigas, nada está certo nesse filme. Tirando, é claro, a beleza do Zac Anfron. Porque ele é meu eterno crush. É pessoal, definitivamente o tempo passa rápido, né? O meu crush da adolescência viveu um pai de família nesse filme. Gente, como o tempo voa, né? Nesse vídeo faço uma análise sem spoiler desse filme que provavelmente merece o título de pior adaptação de um livro do Stephen King. Então já sabe, se você ficou curioso ou curiosa, segue comigo até o final do vídeo. E não esquece o like, viu? Agora no comecinho. Bem, qual é a sinopse dessa bomba? Resumidamente, é uma história meia boca de uma personagem que provavelmente poderia fazer parte dos X-Men. Ok, agora falando sério. Um casal tenta esconder desesperadamente a sua filha, a Charlie. Ela é uma criança especial. Ela tem um dom, um talento, um super poder. Ela consegue criar fogo do nada. E agora tem uma agência bem aleatória atrás dessa criança. E sim, se você está se perguntando se a trama vai dar alguma justificativa, alguma explicação pra gente acerca da origem dos poderes dessa guria, fica tranquilo ou tranquila, porque a história dá pra gente uma resposta bem esfarrapada, bem porca. Mas existe uma explicação pra isso. O pai dessa guria, o Zack, tenta ensinar ela a controlar esse poder especial que tem. Sempre ele é desencadeado quando ela sente alguma emoção bem intensa, ou quando ela tem alguma reação inesperada. Porém, gente, porém, 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 quando a criança faz 11 anos de idade, fica meio difícil controlar esse poder dela. E é fogo pra tudo que é canto. A mãe da menina insiste que ela precisa aprender a utilizar o poder dela, para que ela somente utilize quando quiser. Já o pai dela, por sua vez, cara, que ela esconda, que ela aprenda a reprimir esse fogo. E como era de se esperar, a criança não consegue controlar por conta própria o poder que tem. E consequentemente, acontece um mega acidente. A localização dessa família é revelada para aquela agência do mal que quer controlar a Charlie. E com isso, os pais e a criança terão que fugir. Mais uma vez, porque dá a entender pra gente que eles vivem fugindo. E agora, a Charlie precisa decidir se vai tentar reprimir de vez os seus poderes ou utilizá-los para sobreviver. Bem, eu não sei vocês, mas eu nunca li A Incendiária. Então, não tenho capacidade de dizer pra vocês como que é o material que o escritor entregou. Porém, confesso que assim que bati os olhos na sinopse do filme, fiquei bem desconfiada e achei um plot bem fraquinho. E quando assisti o trailer, minhas expectativas, que já não eram tão altas assim, despencaram de vez. Dito e feito, gente, o filme acaba sendo bem podrinho. E é uma morte lenta e dolorosa, com uma hora e meia de duração. Diria pra vocês que os dois primeiros atos do filme são garantia de tédio, gente. Não é nada ousado esse filme. E é um filme bem morno. Já no último ato, literalmente tacam fogo em tudo. E o que poderia ser um desfecho mediano para um filme fraco, acaba sendo um desfecho absurdo. É sério, o final desse filme não faz o menor sentido. E comentando sobre as atuações, elas estão bem fraquinhas, porque o elenco não é bem aproveitado. Temos diálogos muito clichês e também temos construções de personagens extremamente cansativas. Como por exemplo, a Charlie não é a única com um poder especial nesse filme. Outros personagens têm poderes. E um em particular tem um poder que tá pouco a pouco matando ele por dentro. Juro pra vocês, teve uma hora que eu comecei a torcer para esse sujeito morrer logo. Eu já não aguentava mais a jogada de pescoço dele e os olhos sangrentos que tinha. O nome para isso no filme era Impulso. E eu queria mesmo era dar um impulso para esse personagem bater as botas logo e poder acabar com a minha tortura. E a protagonista provavelmente deve ser uma atriz muito promissora, muito talentosa. Mas nessa produção aqui, não entrega nada de marcante. E honestamente, a trajetória dela é no mínimo banal. Estereotipada. Sem contar que os poderes da personagem dela são bem conflitantes. Zero critérios para a forma como o poder dessa guria é administrado. Tem situações em que ela consegue elevar a temperatura da água por conta do fogo que ela faz aparecer. E há outras situações em que a água é justamente o que a impede de utilizar o poder dela. E os vilões desse filme são a cereja do bolo para torrar a nossa paciência de vez. São vilões extremamente toscos. A principal vilã dessa história é muito palestrinha. Ela adora fazer vários e vários e vários discursos bem vazios. Ela não diz nada com nada. Sem contar que é quase impossível compreender o que raios a agência que ela trabalha quer com aquela criança. Bem, uma das poucas coisas que se salva nesse filme são os efeitos especiais. Não estão maravilhosos, mas perto da trama, gente, os efeitos especiais parecem excelentes. A trilha sonora também não é tão ruim assim. Na verdade, ela tem uma energia meio retrô que às vezes, às vezes, até funciona. Mas ela sozinha não tem capacidade de elevar a nossa percepção geral do filme como um todo. Como suspense, Chamas da Vingança não funciona. Ele é totalmente previsível, com exceção daquele final desastroso. E talvez, se fosse uma história que assumisse um tom de suspense com comédia, talvez o filme funcionasse um pouco melhor. Fui para a cabine desse filme com baixas expectativas. E ainda bem que eu fui assim, porque senão o meu tombo seria grande. Então, se você está com muita, muita, muita vontade de assistir esse filme nos cinemas, recomendo você ir com poucas expectativas. Ou nenhuma, se possível. Porque Chamas da Vingança é um filme bem mequetrefe. Na verdade, a dica mais preciosa que eu tenho para te dar nesse vídeo é espere esse filme sair no streaming, na HBO Max. Porque, certamente, Chamas da Vingança não vale o olho da cara que você vai pagar na tua entrada. Como filme de streaming, é até que aceitável. Ele serve para encher catálogo, sabe? É um passatempo genérico. Se você está com muita vontade de ir nos cinemas ver um filme, recomendo O Homem do Norte. Está em cartaz também e vale muito a pena. É muito melhor do que Chamas da Vingança. Provavelmente você vai amar esse filme ou detestar. Mas, pelo menos, pelo menos, não vai morrer de tédio como poderia morrer assistindo Chamas da Vingança. Sinceramente, não recomendo esse remake para ninguém. Se você teve o azar de assistir esse filme, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E quero aproveitar esse final de vídeo para agradecer as pessoas que contribuem mensalmente para a continuidade do meu trabalho como membros do canal. Então, fica aqui o meu obrigada a todos vocês. Samara, Letícia, Ariane, Hélio, Giovanni, TV Password e, agora, o recém-chegado Hugo. Muito obrigada por patrocinarem o canal, viu? Valeu! E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!